vou mostrar aqui ó esse aqui é um pé de jabuticaba plantei há cerca de um mês e pouco quando eu comprei estava bonitão tinha até flores mas aí como ele estava no sombrite lá no viveiro eu coloquei no sol sentiu bastante perdeu quase todas as folhas mas agora já começou a melhorar as folhas já começaram a voltar e ali também já tem flores logo logo você tá tendo jabuticaba então é que prova que a terra tá boa o mato nascendo sabe o que eu vou fazer agora amanhã vou botar mais adubo aqui o npk para que o bicho enche fica bem bonito logo logo vamos ter jabuticaba com as folhinhas novas saindo e agora vai ser explosão e a creme matou tá de boa e aí